Mal cheirita, estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes e bastante do zoom da máquina. Na imagem a nicóis descruzados, nós temos em preto alguns buracos, alguns defeitos na seção polida, em laranja rosa, a esquerda e a direita principalmente, temos a niquelina e no centro da imagem, em cinza, cinza claro, com discreto tom rosa, temos a mal cheirita. Portanto, mal cheirita e niquelina, dois arsenietos de níquel que ocorrem juntos com frequência. Então, nicóis descruzados, temos esta imagem aqui, a nicóis cruzados, temos esta situação aqui, nós podemos ver, mesmo sem tirar o filtro azul, nós já podemos ver a forte anisotropia da niquelina, com esta cor azulada forte, a niquelina tem uma anisotropia muito forte, enquanto que a mal cheirita, no cruzamento dos fios do retículo, tem uma anisotropia muito mais discreta. Então, a niquelina são essas cores azuis, como agora a esquerda e embaixo, e a mal cheirita é o que nós temos no centro da imagem, no cruzamento dos fios do retículo. Então, a anisotropia da mal cheirita é fraca, é um oliva claro, como agora, um verde oliva claro, que muda para marrom e violeta. E o violeta, com pouca luminosidade, fica difícil de observar. Então, tirando o filtro azul e descruzando os nicóis, temos esta imagem aqui, agora nós podemos ver bem onde está a niquelina, com uma anisotropia muito mais forte, e onde está a mal cheirita, com uma anisotropia muito mais discreta, no cruzamento dos fios do retículo. Por exemplo, recolocando o filtro azul para deixar as cores mais corretas, temos esta situação, estamos agora com os nicóis descruzados em 2 graus, e nós temos ao giro da platina, na mal cheirita, uma posição em que o violeta é bem perceptível, digamos assim. Mas é uma anisotropia discreta, bem característica da mal cheirita. Então, nessa posição aqui, a mal cheirita forma frequentemente cristais tabulares em agregados radiais. Então, o que nós temos aqui não é um grande cristal de mal cheirita, mas é um agregado de cristais radiais, são cristais prismáticos que podem formar agregados radiais, ou então agregados subparalelos. Por isso, não é tão fácil observar essa cor azulada em toda a área de ocorrência de mal cheirita. Então, aqui nós temos mais ou menos agora essa cor violeta marrom, e depois a cor cinza oliva, cinza oliva escuro, a marrom, que é a outra cor de anisotropia. Como podemos ver também, não temos reflexões internas. Então, uma vez sabendo dessa anisotropia fraca, é fácil reconhecer mal cheirita em meio à aniquilina, que tem uma anisotropia muito mais forte, com cores muito mais fáceis de identificar, que são essas cores aqui.